Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o do lixo ao luxo Quem diz que a nossa cara dá aquela derrota E nada melhor que uma maquiagem Pra levantar a nossa autoestima né gente E eu espero que vocês gostem Se vocês já gostam de vídeos assim Completos de do lixo ao luxo Já deixa o meu like E se inscreva aqui no canal se você é nova Eu sou bem louca, mas eu sou legal E me acompanha lá no Instagram pra gente chegar a 20 mil Let's go 20 mil Let's go Vou deixar passando aqui pra vocês Eu posto várias fotinhas legais Então eu te espero lá, tá bom? Então é isso, chega de papo e bora lá conferir o vídeo Música 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 Tchau 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 Então foi isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa o meu like Se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram Onde eu posto com vocês fotos lindas, maravilhosas E também fico 24 horas com vocês lá nos stories Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau